O ministro Diogo Oliveira reafirmou nesta terça-feira que a reforma da Previdência é o caminho para a retomada do crescimento durante a audiência pública, na comissão especial que analisa a proposta enviada pelo governo. Ele defendeu que a economia do país está se recuperando com geração de empregos, redução de juros e melhora na produção industrial e que esse é o momento ideal para fazer a reforma. O mercado está nos dizendo, olha, com isso vocês têm tempo para trabalhar, porque a realidade, a realidade dos fatos é que nós estamos com a dívida em 70% do PIB, tivemos 150 bilhões de déficit o ano passado e teremos 140 bilhões de déficit este ano, teremos déficit no próximo ano e, quiçá, em 2019, nós consigamos retornar para o equilíbrio nas contas públicas. Portanto, o cenário não é de nos desmobilizarmos, é o contrário. É neste momento, nesta gravidade, que todos os brasileiros têm que compreender que nós temos que tomar as ações necessárias para recolocar o país na direção correta. O ministro disse ainda que a reforma deve ser feita agora, de forma mais suave, sem perda de direitos aos cidadãos. Para Diogo Oliveiro, a reforma vai ser gradual e deve estabilizar o sistema previdenciário brasileiro. Uma reforma gradual, uma reforma que preserva os direitos de todos que estão aposentados. Não há redução de benefício, não há aumento de contribuição, não há nenhuma penalização para quem já está aposentado. Pensionistas, não se mexe, quem já está vai continuar recebendo, quem recebe acumulado vai receber acumulado. Tudo isso preservado. Além disso, uma regra de transição de 20 anos. Justamente para dar rapidez ao processo, o relator da comissão, deputado Arthur Oliveira Maia, disse que a intenção do governo é alinhar as questões com o Senado antes que a proposta siga para lá. Todas as notícias positivas na economia do país, sobretudo essa semana a notícia do início da recuperação dos empregos no Brasil, está muito envolvida, está diretamente relacionada com a aprovação dessas reformas e particularmente da PEC da Previdência. Portanto, temos que agilizar esse processo. Daí, obviamente, que a contribuição dos senadores, o entendimento já agora com os senadores, vai favorecer imensamente que essa matéria ande com mais rapidez no Congresso Nacional.